é uma janela do céu na trilha fazer um pequeno desvio aqui para ver a gruta das amoreiras é uma 300 para ir para voltar 600 metros a mais vale a pena olha as pedras de quarto bonito que bonito vai ser um gelo né parece gelo legal a gruta das amoreiras a gente entra aqui nessa grota nessa a somata a gruta é uma gruta grande a gruta bem grande não sei como é que tá a condição aí de Luiz para vocês ela vai bem para o fundo lá é bem alta aqui até uns aqui nesse ponto tem uns sete metros aqui de altura e vai abaixando o teto mas o chão também abaixa na nossa unilada tem água lá dá para ver que tem água acumulada lá legal só não vou perder muito tempo aqui porque precisamos seguir adiante e precisamos seguir adiante bacana gruta das amoreiras que a trilha da janela do céu e bitboca e bitboca parque estadual do pitboca e voltar lá para trilha na janela do céu e as bromeiras aí espetáculo a mais né vermelhas o espetáculo a gente pega de novo a trilha da janela do céu isso aí pessoal olha aí ó tem um vídeo separado só da trilha da janela do céu abraço abraço